Alguns pacientes entraram em contato, viram um vídeo no canal, entraram em contato e solicitaram que eu avaliasse e comentasse algumas radiografias. Entraram no site e lá mandaram pelo WhatsApp. E aí eu observei alguns detalhes que fazem muita diferença para quando a gente vai digitalizar fotos do raio-x, fotos de exames de imagem. Eu fiz uma listinha com quatro detalhes que são muito importantes e eu queria compartilhar isso com vocês sempre que vocês forem bater uma foto para mandar para o médico. A qualidade de imagem é fundamental, é muito importante para ser mais precisa esta avaliação. Então as quatro que eu vou citar é o seguinte. Em casa a gente não tem o aparelho negatoscópio onde a gente coloca o raio-x. Então o que a gente pode fazer é abrir no computador, no computador normal mesmo, o aplicativo que se chama bloco de notas, o notepad ou o Word também, mas o bloco de notas é um pouco melhor. Você vai deixar ele em branco, aumenta ele e aumenta a luz do computador ao máximo. Então essa é a primeira dica, utilizar o bloco de notas. A segunda, que ao colocar a radiografia, tentar deixar ela o mais retinha possível. Toda dobra, toda curvatura que tiver na imagem, na radiografia, pode dar reflexo e atrapalhar. Então esta é a segunda dica. A terceira dica para um exame de qualidade, é essencial isso, eu vou mostrar como que faz a diferença, é retirar o flash. A câmera não deve ter flash. E a quarta dica, também muito importante, a imagem fica muito melhor, contraste muito mais fácil de ver, é desligar a luz do ambiente. Então, vai ter a luz só do computador, este sim, vai estar aumentado ao máximo, flash desligado e a luz da sala ou do quarto desligado também. Isso vai permitir que a imagem seja com muito mais qualidade. E além do óbvio, de cuidado, está em uma posição frontal, vamos fazer fotos nem de cima nem de baixo, quanto mais frontal melhor. E com a mão bastante estável. Isso vai facilitar muito o trabalho do seu médico. Vou mostrar algumas imagens aqui, para vocês verem. Aqui a gente tem uma imagem de uma fratura do rádio, uma fratura grave, articular, que a gente inclusive chama de Barton-Volar. Esse fragmento aqui, ele desvia muito, e é uma fratura de tratamento cirúrgico. Essa é uma típica fratura de indicação cirúrgica para o rádio, ela não vai bem com tratamento com giz. Esta é a mesma fratura, em uma outra incidência, aqui ela é até um pouco mais difícil de ser vista e entendida. E a gente consegue também observar uma pequena evolução aqui no estilóide da ONU. Então, vejam que essas imagens estão boas, estão rígidas, são imagens digitais de muita qualidade. Foram enviadas por pacientes que autorizaram que eu comentasse e naturalmente eu não vou identificá-los. E esta daqui, já esta daqui, olha só, ficou, o flash ficou ligado, a gente vê aqui a luz. E olha como que atrapalha a definição, a imagem não fica tão boa, fica mais difícil de ver. Este paciente já está operado, foi colocada a placa e quatro parafusos. O paciente até questionou se não seria necessário colocar estes três parafusos. E a resposta é que não é obrigatório. Só a placa com esta sustentação já é suficiente para tratamento de fraturas de bactam volar com este perfil. E por último, eu vou comentar esta fratura aqui, que é uma fratura bem mais grave. A gente tem algumas críticas construtivas em relação ao tratamento. Foi colocada uma placa similar, a gente chama esta placa de rádio digital em T, de pequenos fragmentos. Neste caso foram colocados os parafusos. Mas a gente consegue observar alguns detalhes importantes aqui. Que não são detalhes, na verdade são características importantes deste tratamento. que tem que ser, vai ter que ser reoperado. Então olha só como que a una está luxada em relação ao rádio, na incidência em perfil. A gente consegue ver aqui, na radiografia de frente, que a una está se escondendo lá atrás. E há um fragmento do rádio aqui, que ele não ficou em uma boa posição. Então isso fez um desabamento da articulação. E este caso, provavelmente, terá que ser reabordado. Feito uma nova intervenção. E o ideal é que seja um material diferente deste material. Há uma placa, que a gente chama de placa bloqueada. Ela é mais moderna. Infelizmente não está disponível em todos os hospitais. Mas é uma tendência. E ela permite uma estabilização maior. Então essa aqui é a imagem. E eu vou contar um pouco, comentar um pouco sobre a foto. Então a gente vê, deu para ir. Vê a, de uma forma geral, a radiografia. A gente observa alguns reflexos aqui. Ver que o filme não está tão bem, tão nítido, quanto os outros. Faltou aqui, apagá-lo no ambiente, que isso faz uma imagem melhor. Deixar a radiografia mais retinha. Então é isso. Acho que a mensagem é pensar na qualidade de imagem, que vai facilitar para quem for avaliar. E com isso, quem está sendo avaliado vai ter um tratamento melhor. Pensando, é claro, em avaliações online. É isso. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. E tem também, o WhatsApp está no link lá no site. Um abraço. Bom dia a todos. E aí 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 Obrigado.